De da União, Secretaria de Estado de Formação Profissional do Emprego, ela ela testa para a candidata do Trabalhador Timor-Wan, onde vai serviço e a Austrália, e a programa Serviço Sezonal. Mas o público desconfia muito o sistema familiarismo e a fase testa. Não é comissário Comissão Anticorrupção, se é de jornada tete da União pessoal, balão russi-caca, acompanha ela durante a fase testa para a candidata do Trabalhador Rússi-Município de Linian, onde garante labelemos irregularidades durante o processo testa. Com certeza, se iria recursos, se iria reclamações, então se iria o processo, conforme tem a lei. Da cara, vou atirar a transparência, a contabilidade, recrutamento e da Nevema que foi o Biba, em Bahia Marototo participa, seleção e da Nevema competitiva, e a concorrente Barac, Sira Nevema que merece a dona, preença o requisito Sira Nevema que iria, Prato Belé, admitido, para que não seja o serviço da União Australia. Tuir dados o SISVOP, candidato do Trabalhador NB Tuir Teste, em município de Lin, BASIC, Rihunsanulu, Resinhardt, Carino dos Santos, Tito Livio, ZMN.